Ela avistou o DJ R e ficou safadona Ela avistou o DJ R e ficou safadona Vai Luana, vai Luana, vai Luana, vai Luana A joelha e mama, vai Luana, vai Luana Vai Luana, vai Luana, vai Luana, vai Luana Vai Luana, vai Luana, vai Luana, vai Luana, vai Luana, vai Luana, vai Luana Vai Luana, vai Luana, vai Luana, vai Luana, vai Luana Tava tranquilo lá no Vale, fumaram base A dela pediu pra dar uns dois Toma, fuma aí, me mamar depois Toma, fuma aí, me mamar Toma, fuma aí, me mamar depois Toma, fuma aí, me mamar Toma, fuma aí, me mamar depois Toma, fuma aí, me mamar Vai, vai Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho Cê tá foda hein meu Vai, 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 vai Ela avistou o DJ R e ficou safadona Tchê, tchê Ela avistou o DJ R e ficou safadona Vai Luana, vai Luana, vai Luana, vai Luana Vai Luana, vai Luana, vai Luana Vai Luana, vai Luana Vai Luana, vai Luana, vai Luana Vai Luana, vai Luana, vai Luana Vai Luana, vai Luana Vai Luana, vai Luana, vai Luana, faz o Edmama Vai Luana, vai Luana, vai Luana, faz o Edmama Tava tranquilo lá no Vale, fumaram base A Bela pediu pra dar uns dois Toma, fuma aí, me mamar depois Toma, fuma aí, me mamar Toma, fuma aí, me mamar depois Toma, fuma aí, me mamar Toma, fuma aí, me mamar depois Toma, fuma aí, me mamar Aí DJ R, maestro dos fluxo, caralho Cê tá foda hein meu